Punk Brewster é uma série adorada por muitos. Aqui estão 30 curiosidades sobre a terceira temporada. A terceira temporada de Punk Brewster estreou em 1987, continuando as aventuras da adorável Punk e sua turma Soleil Malfrey, que interpretou Punk Brewster, tinha apenas 11 anos, quando a terceira temporada foi Hora Série, foi criada por David W. Duclon e produzida pela NBC durante a terceira temporada. Punk enfrenta novos desafios enquanto cresce e aprende importantes lições de vida. A série abordou diversos temas relevantes, como amizade, família, responsabilidade e diversidade. Cherie Johnson, que interpretou a melhor amiga de Punk, Cherie, continuou a desempenhar um papel importante na terceira temporada. Na terceira temporada, Punk e seus amigos enfrentam desafios emocionais e aprendem importantes lições sobre aceitação e compaixão. A terceira temporada incluiu episódios memoráveis, como o Divorce Anderson Stille, onde Punk lida com o divórcio de seus pais adotivos. E aí